Salve, pessoal! Tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, dando continuidade aqui à série de comentários sobre livros e filmes, hoje eu quero comentar sobre ambas, sobre a literatura e o cinema, porque é de uma obra que se transformou numa obra cinematográfica clássica que foi revolucionária, que foi uma espécie de divisor de águas. A obra do expressionismo, do cinema, do expressionismo alemão, Metrópolis. Mas antes de entrar no Metrópolis, propriamente dito, eu gostaria de falar sobre os conceitos aos quais o livro e depois, posteriormente, o filme acarreta. Bom, vocês já devem ter ouvido falar da expressão luta de classes. A expressão luta de classes se deu, principalmente, com a publicação em 1848, naquele contexto da Revolução Industrial, na Inglaterra, o Marx e seu companheiro Engels, eles lançaram o Manifesto do Partido Comunista, que é um panfleto de 1848 muito revolucionário também. Ele vai falar que toda a história é resumida na luta de classes. É claro que é um discurso apodídico, a gente sabe que o termo classe só vai surgir no contexto da Revolução Industrial. Existem outros termos, como castas e estamentos. O estamento é diferente da classe. O Weber vai falar do estamento, num texto muito famoso dele. Mas a gente pode ter uma noção, pelo menos, que sempre foi entre dominador e dominado. Aí tem a classe do dominador, ou a categoria do dominador, e do dominado. Na própria antropologia, as visões do Herbert Spencer, por exemplo, do darwinismo social e tudo mais, era a expressão maior da ideologia industrial. E o socialismo, depois que vai surgir com o Marx, principalmente, mas outros tipos de socialismo também, como o dos anarquistas, do Proudhon e tudo mais, vai ser mais ligado à classe operária, à emergente classe operária, daqueles que só tinham a sua força de trabalho para poder vender. Eram os despropriados de propriedade e dos meios de produção. Bom, o século XIX, por conta da industrialização, ele vai ter essas tensões praticamente o século inteiro. E, inclusive, na literatura fantástica de ficção, e na literatura de ficção, que foi o embrião do que vai ser a ficção científica, você tem o H.G. Wells, o H.G. Wells, que ele foi um membro do Partido Trabalhista, o Labour's Party, Partido Trabalhista em inglês, que escreveu o famoso A Máquina do Tempo. Esse livro é um livro que é considerado os primórdios da ficção científica. E ele, nesse livro, ele vai descrever uma sociedade, que é a sociedade dos Morlocks. Os Morlocks são criaturas que vivem no subterrâneo. É uma viagem no tempo, num futuro, num futuro muito distante. Não existem mais humanos, como nós entendemos, mas são criaturas, onde você tem as criaturas indesejáveis, que viviam no subsolo. E aí vem aquela memória do subsolo, do Dostoiévski, vem toda aquela literatura daquilo que a sociedade tenta esquecer e tenta apagar, que seriam os indesejáveis, trabalhadores do mundo. Tem até o Trabalhadores do Mundo Univos, que acaba o panfleto do Manifesto Comunista assim. E eu gosto de separar Trabalhador. Trabalhador e a dor, dores do mundo. São as dores do mundo os trabalhadores. Enfim. E aí parece que tudo aquilo que é relacionado à classe operária, os sindicatos e tudo mais, se torna praticamente indesejável aos olhos dos estabelecidos. É claro que de lá pra cá o capitalismo se alterou e mudou muito. Hoje a gente está na etapa financeira, de financiarização do capitalismo. E a classe operária também não é mais aquela classe operária que trabalhava 10 horas ou 12 horas, como tinha naquela época, embora você tenha os precarizados. Os precarizados que hoje, pela ideologia neoliberal, de você ser um empresário de si mesmo, você vende a sua força de trabalho sem os direitos das leis trabalhistas. A CLT e aqueles direitos trabalhistas varguistas, que tem inspiração inclusive na carta de lavouro dos fascistas italianos e tal, praticamente vem sendo questionada muito nos últimos anos. Bom, mas eu quero falar hoje da obra Metrópolis. Metrópolis é da Tia von Harbaugh, que depois virou um filme feito pelo seu marido, Fritz Lang, que era Caolho. É uma obra clássica que... Por que eu decidi falar dessas duas obras? O Manifesto do Partido Comunista e a Máquina do Tempo do H.G. Wells antes. Porque eles inspiraram muito, eu criei o eu, a Tia von Harbaugh, para escrever esse livro, que já é escrito no século XX. O filme é de 1927, né? Um clássico do expressionismo alemão. E por que eu decidi falar deles? Porque o Metrópolis, ele é um livro, e depois o filme posteriormente, que vai retratar uma cidade futurista. Eles usaram uma maquete, fizeram uma maquete com carrinhos e com trens e com carros voadores e tudo mais. O filme levou mais de um ano para ser gravado, né? E algumas cenas da maquete eles levaram meses para fazer e apenas representam alguns segundos na tela do cinema, né? Esse filme é curioso porque ele se perdeu, um quarto desse filme se perdeu, após a Segunda Guerra Mundial, né? E na Argentina, em 2008, em Buenos Aires, eles encontraram um rolo que tinha muitas cenas perdidas. Então você tem uma versão mais curta e uma versão estendida com as cenas que eles tentaram recuperar de forma digital, né? Com cenas recuperadas desse original que eles encontraram em Buenos Aires, na Argentina, né? E o filme tem ele no YouTube completo, com legenda e tudo mais, né? O filme vai tratar de uma cidade futurista onde você tem no subsolo, e aí eu me lembro da obra do H.G. Wells, dos Morlocks do subsolo, O subsolo da cidade, ele é repleto de máquinas e onde os trabalhadores vivem e habitam. Então, já na primeira cena do filme, mostra um grupo de trabalhadores entrando num elevador e descendo no subsolo e eles vão trabalhar nas máquinas. Algumas cenas desse filme me lembrou muito também o Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, né? O homem que é conduzido pela máquina, né? Ele fica tão inserido naquele contexto que ele não conduz mais a máquina, mas a máquina conduz o homem. E nesse livro e filme do Metrópolis, os trabalhadores chegam a um certo momento que eles são consumidos pela máquina e a máquina que os usa. Não são eles que usam a máquina, mas é o contrário, né? E aí eu me lembro muito daquele movimento anarquista, o ludismo, né? Que era um movimento de anarquistas contra a mecanização, contra as máquinas e tudo mais, né? Que foi muito forte, principalmente no século XIX, né? E nessa cidade futurista, você tem a cidade dos estabelecidos, que fica na superfície, né? Não fica no subsolo. Fica na superfície e é uma cidade repleta de prédios e arranha-céus e teatros e todo lugar do glamour, né? Da Belle Epoque e tudo mais, onde aqueles que são bem alimentados e são aqueles que não precisam vender a sua força de trabalho, são aqueles que habitam esse local cheio de privilégios, né? Bom, no filme, ele começa com uma frase inicial, antes de iniciar o filme, que fala assim, entre a cabeça e as mãos existe o coração. Entre o pensar e fazer, você tem o sentimento, que é uma coisa muito presente nos seres humanos, porque nós não somos só racionalidade e ação, né? Nós não vivemos só intuitivamente, como os animais vivem, e num plano de ação, sem teorizar e racionalizar sobre as coisas que fazemos. e essa racionalização que está imbricada também com a questão sentimental, que é difícil de dissociar, da gente dissociar de nós mesmos, né? E por que eu estou te falando isso? Porque no filme, você tem um personagem de um grande industrial, que é um grande dono das fábricas subterrâneas dessa cidade metrópolis futurista, né? E ele tem um filho que um dia se depara com uma operária, ela chega nessa cena do filme cheia de crianças em volta, são as crianças filhas, filhos dos trabalhadores, né? E ele acaba se contagiando com aquela cena, né? A personagem é a personagem da Maria, e ela foi interpretada pela própria Thea Von Harbour, ela foi interpretada pela Thea, que inclusive se machucou fazendo algumas cenas do filme e tudo mais, né? Ela era esposa, a Thea Von Harbour era esposa do Fritz Lang, né? E uma coisa curiosa, depois ela acabou se aproximando dos nazistas, né? O filme é de 1927, mas ela se aproximou do cinema e da propaganda nazista nos anos 30, inclusive foi um dos motivos ao qual eles se divorciaram, né? O Fritz Lang era anti-nazista, né? E tinha uma outra grande cineasta também, que era a Leni Riefenstahl, né? Leni Riefenstahl, que gravou aquele famoso Triunfo da Vontade e o Olimpíadas de 1936, né? Gravou, inclusive, as Olimpíadas de 1936, né? Do Jesse Owens. O Jesse Owens, o negro que ganhou quatro medalhas olímpicas, e naquele contexto dos esportes em Berlim, onde o Hitler queria provar a superioridade ariana, né? Ele foi medalhista quatro vezes, né? Bom, então, ele se comove e ele vai, então, conhecer o mundo subterrâneo, né? Ele, junto com a Maria, que é interpretada pela Thea Von Harbour, eles descem pro mundo subterrâneo e ele conhece aquela situação degradante, todas aquelas máquinas que escravizam os homens e tudo mais, e ele acaba tentando convencer o seu pai de, ele faz, inclusive, o pai dele descer no mundo subterrâneo e tudo mais, pra convencê-lo de mudar melhores condições, mudar as condições dos trabalhadores, né? Da mesma forma que os trabalhadores ficam consumidos pelas máquinas o dia inteiro trabalhando, é parecido com aquela ideia do Tempos Modernos, do Chaplin, quando vai um pessoal tentar vender uma máquina pra que os trabalhadores comam enquanto eles trabalham, ele aperta os parafusos e é pra ele comer enquanto trabalha, né? Depois a máquina quebra e tem umas cenas de comédia e tal. Aquela ideia de que o trabalho consumia tanto que as pessoas não tinham tempo livre, as pessoas não tinham descanso, não tinham férias remuneradas, não tinham fim de semana, as crianças trabalhavam, as mulheres, né? O lumpen proletariado também, a margem, e o exército industrial de reserva, que era muito feito por essas mulheres e crianças, né? Que eram consumidas pelas máquinas e tudo mais, né? E, bom, depois, no contexto de tudo isso, eles criam um robô. Ao invés de ser a personagem da Maria, eles criam um robô e esse robô inicia toda uma revolução, aí tem a ideia de revolução, né? A revolução dos operários. E o mundo subterrâneo das máquinas, ela começa a quebrar todas as tubulações dos canos e tudo mais, e fica inundado. Tem aquela ideia de inundação que é uma ideia de dilúvio também, a ideia de dilúvio de fim dos tempos e tudo mais. E a revolução, sendo uma cisão de uma coisa pra começar uma coisa nova, tem essa ideia do dilúvio, da água consumindo tudo. O robô é esse robô aqui da capa do livro, né? Que, inclusive, inspirou muito esse filme, os clipes das músicas da Madonna, do David Bowie. E esse robô inspirou também o C-3PO, que é o robô parceiro do R2-D2, né? do Star Wars. O C-3PO é muito parecido, lembra muito esse robô aqui da capa do Metrópolis, né? Bom, o filme basicamente é isso. Então, ele remete a ideia do... do Máquina do Tempo, de um mundo subterrâneo, onde ficam os indesejáveis, ficam aqueles que sustentam o mundo superior. É como se tivesse uma camada superior sendo sustentada por uma camada toda que carrega nas costas essas pessoas que ocupam posições privilegiadas, né? E... e aí o filme brinca com uma outra coisa. Por que que ele fala da cabeça entre a cabeça e as mãos tem o coração? Porque o ócio, e o ócio é tão primordial pra... pro exercício da subjetividade humana, nós não somos apenas como eu disse intuitivos e satisfazemos das nossas necessidades básicas e fisiológicas. Nós também dependemos de... exercitar a nossa imaginação, a nossa abstração, a nossa subjetividade. Só que isso só é permitido aos bem alimentados, os bem alimentados e aqueles que podem ter tempo livre para... pra poder exercer o ócio, né? O ócio criativo principalmente. E no filme, os operários não têm esse tempo pra poder ler, pra poder ir ao teatro, ir num cinema, ou inclusive fazer um vídeo como estou fazendo aqui agora, né? São pessoas que estão totalmente consumidas por uma rotina que os impede fora eles serem famélicos, além do trabalho, tem a questão da desnutrição, a questão de... deles estarem à margem e as dificuldades, né? Porque você só consegue pensar e ser criativo se você está satisfeito, né? São os senhoritos satisfeitos, são aqueles satisfeitos que conseguem fazer isso, né? Bom, então, entre o pensar do ócio e da subjetividade e a ação das mãos, a ação dos operários que fazem a máquina girar e acontecer, existe o coração. e o coração deveria ser um mediador. A gente deveria encontrar um meio termo para tantas as classes superiores ou as inferiores conseguirem exercer tanto a sua subjetividade quanto também um plano de ação do trabalho. O trabalho é importante, o trabalho vem do tripálion para os latinos, mas o trabalho está totalmente ligado à vocação para os protestantes, principalmente. Em alemão, eles não perguntam o que você faz ou com o que você trabalha, eles perguntam qual é a sua vocação e essa ideia de trabalho ligada à vocação deveria ser a busca da felicidade através da realização profissional que permite também que você exerça a sua subjetividade. Não a ideia de trabalho como escravidão, como tornar você um servo, tornar você uma massa de manobra, uma engrenagem de uma máquina completa. É como aquela ideia do Chaplin quando ele entra dentro da máquina no filme e fica apertando os parafusos que ele entra dentro da máquina. É genial, que é como se ele fosse uma parte da máquina, ele é uma engrenagem da máquina. A crítica que eles faziam ao Taylorismo e, posteriormente, o Fordismo da produção em série. Bom, por que é simbólico o filho do grande industrial ter se comovido com a Maria e se aproximado da classe operária e feito depois através do robô aquela revolução? Porque é o que acontece muitas vezes e talvez a emancipação, eu não digo emancipação no termo de revolução, essas coisas, mas de uma consciência de classe, talvez ela se dá muitas vezes por aqueles que têm o direito a pensar, aqueles que conseguem pensar, sobre a situação daqueles mais desfavorecidos. Não que o desfavorecido que vive de uma forma intuitiva não tenha consciência da sua exploração e tudo mais, mas às vezes ele precisa de alguém de uma classe mais esclarecida com dada esse exercício da subjetividade para justamente romper as suas amarras. Então é o que acontece muitas vezes, inclusive aconteceu com o Marx, o Engels, Friedrich Engels, ele era filho de um grande industrial de tecido, se eu não me engano, de Manchester e ele que financiou o Marx a vida inteira para fazer todos os estudos dele e tudo mais. Ele bancou praticamente toda a vida do Marx que ele pôde assim produzir tudo o que eles produziram. Então muitas vezes, aqui no Brasil, Caio Prado Júnior, né? Caio Prado Júnior, ele era filho da família Silva Prado, família nobre de São Paulo, cheia de posses, né? Assim como os Matarazos, também cheios de posses e tal. E graças a essas figuras é que eles puderam desenvolver muitos trabalhos em pró da causa operária, né? Então a gente não tem que ser antagônico e pensar que todo mundo também que está na classe superior não tem sua validade, sua valia, né? Não vale nada. E da mesma forma que a classe superior também não tem que olhar com desprezo para aqueles que a sustentam, né? Bom, eu recomendo o livro, né? O livro do Metrópolis e também do Máquina do Tempo, né? Do H.G. Wells. O H.G. Wells escreveu O Homem Invisível, Guerra dos Mundos. Ele foi o precursor mesmo da ficção científica. Mas uma ficção científica carregada e metaforizada de conceitos da luta de classe, conceitos sociológicos, uma vez ele sendo membro do partido trabalhista, né? E até a Von Harbour, ela acabou se aproximando dos nazistas, né? Mas o Fritz Lang conseguiu promover o filme no mundo inteiro, né? E o filme é um clássico, vale muito a pena assistir, principalmente pra quem tem uma visão mais sociológica das coisas. E aí tem um filme muito famoso que não é ficção, não é documentário, são imagens, né? Que é um filme que chama São Paulo Sinfonia da Metrópole. Esse filme não é do Primo Carbonari, o Primo Carbonari foi depois, ele gravou muitas coisas em São Paulo também. Mas o São Paulo Sinfonia da Metrópole é um filme de produção alemã que dizem que eles se inspiraram pra fazer o Metrópolis em São Paulo, né? Na cidade de São Paulo, que já era uma grande metrópole, né? Depois desse documentário que fizeram, né? E no São Paulo Sinfonia da Metrópole tem, inclusive, o presídio, cenas do presídio que seria, depois que viria a ser o Carandiru, que não existe mais, que foi demolido, né? Bom, eu recomendo tudo isso daí e principalmente pra quem tem um olhar mais aguçado, mais sociológico são obras de arte que metaforizam todos esses conceitos. Beleza? Curta, se inscreva, compartilhe, deixe seu like e vamos sempre promover a cultura em geral. Obrigado! 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 Obrigado!